Bom, dia 20 agora de novembro é o dia da consciência negra, uma data de suma importância e que vale a pena falar um pouco mais sobre o assunto, debater mais sobre a consciência negra. Então a gente vai conversar com o professor Everaldo Lins, que vai falar sobre esse assunto com a gente e com você que está em casa também. Essa data, 20 de novembro, é em cumprimento a uma lei, a lei 10.0639, que estabelece a necessidade de valorizar a cultura, a história, a cultura africana e afro-brasileira. Agora, por que mencionar e por que insistir em consciência negra? Há muitas críticas com relação à expressão consciência negra. É bom lembrar que se existe essa expressão consciência negra é porque há uma necessidade. Na verdade, consciência negra, ninguém quer os negros, ninguém quer separação, a gente quer união, a gente quer harmonia. Então, a filosofia de consciência negra, na verdade, é a boa convivência entre as pessoas, independente de cor da pele. Pessoal, hoje, infelizmente, ainda existe o racismo de várias formas. E esse momento é para trazer, nem para chamar atenção também, que não há desigualdade só porque preto ou branco ou amarelo, todos são iguais. Sim, a gente quer, justamente, minimizar ou, se possível, erradicar o racismo. E para isso, a gente tem que dar visibilidade à dignidade humana. É branco abraçado com os negros, negros e indígenas, todos abraçados, num país bonito como o nosso e com vocação harmônica. A gente quer um dia, a gente sonha um dia, um Brasil sem racismo, um Brasil sem preconceito, e que as pessoas não sejam, assim, avaliadas pela cor e ditas, essa pessoa é daquela ou de outra forma. A cor é apenas uma cobertura, mas é valorizar o que está por trás dessa cor, que é o ser humano, como um ser humano dotado de amor, dotado de compreensão, dotado de amor ao próximo, né? Essa é a filosofia, é a visão da consciência negra. Um dia que o Brasil erradicar, vamos dizer assim, ou mesmo minimizar o racismo, a gente vive melhor. Quando a gente reconhece que há uma dificuldade, e todos juntos nós trabalhamos para tal coisa, fica mais fácil enfrentar. Então, esse projeto, né, é um projeto da CRE, o Moafro, e no qual todos os anos, né, a escola participa. E é um momento, assim, de divulgar, de conscientizar, né, a questão do não ao preconceito, né? Não só a questão da cor, mas também da estrutura física de muitos estudantes, que a gente sempre trabalha aqui na escola, a questão do bullying. E esse projeto ajuda, né, também as meninas negras a se aceitarem, nem a ver que elas são lindas, né? E esse momento que nós tivemos esse ano, né, foi muito bom que a gente viu, assim, que a cada ano a gente vê uma melhoria nessa questão do preconceito, na aceitação, até na autoestima dessas meninas, que aqui na escola a gente tem muitas, né? Nós somos, né, afrodescendentes, eu sou afrodescendente, e a gente defende essa causa, né? E hoje nós estamos aqui com algumas pessoas para falar um pouquinho, né, sobre a consciência negra, um pouco da história, né, dos afrodescendentes. Mas, Josi, quais são os alunos, de que séries, né, que eles estão participando? É, alguns estudantes vão participar hoje da palestra, não todos os estudantes da escola, mas só alguns, para não dar aglomeração lá no auditório. Mas todos os estudantes participaram desse momento. Essa ação nós temos em todas as nossas escolas aqui da regional, né, e nós temos há 10 anos uma amostra que é organizada pela Coordenadoria Regional de Educação. Então, a gente incentiva todo esse trabalho, nesse período, né, nesse mês que a gente tem, um dia específico, para a gente relembrar e valorizar a cultura afro no nosso país. E essa amostra que nós temos, já tem 10 anos que a gente faz ali na coordenadoria. Então, as escolas, elas apresentam depois os trabalhos que foram realizados nas escolas. Então, às vezes as pessoas pensam, mas por que tem que ter um dia, né? Gostaríamos um dia que nossa sociedade não precisasse de ter um dia específico para isso. Mas, enquanto a gente ainda não conseguir chegar a compreender essa evolução, de que nós precisamos de valorizar a diversidade, nós precisamos de ter esses momentos para que nós possamos marcar presença, né? Então, é muito importante esses trabalhos nas escolas de valorização da cultura afro. Nós estamos aqui, primeiramente, para combater o racismo. Meu nome é Trama MC, o nome é artístico. Eu tenho muitos trabalhos musicais, tenho três EPs. A gente tem um estúdio independente, a gente faz a nossa música de forma independente. Porque, antes do dinheiro, a gente tem amor à causa, ok? Não é uma questão monetária, é uma questão social. Eu morei 17 anos em Osasco, São Paulo, numa favela. E sempre vi essa diferença que as pessoas me tratavam e da diferença que tratavam eles. Com medo, ou com descaso, desinteresse. Então, eu assumi essa luta porque a minha avó é preta e nós estamos aqui justamente para isso, para protestar, para resistência, para confraternizar, para consolidar a nossa identidade brasileira. A data da consciência negra, ele é um momento crucial para a gente repensar as nossas relações com a população negra do país. considerar um outro recomeço, um outro olhar dentro do processo de luta, ela é uma conquista, ela simboliza uma conquista desse processo de 500 anos aí, de uma população que foi silenciada, marginalizada, e ela passa a reconfigurar nesse cenário político, ocupando novos lugares, que é por direito, simbolicamente, elas nos fazem refletir, não é apenas celebrar, não é transformar a escola em tudo preto, porque a população negra existe todo dia, então ela precisa ser considerada cotidianamente, não só no... O 20 de novembro ele vem chancelar um processo que deve ser iniciado ao longo do ano, e casado com a proposição, e não uma prática isolada, né? Então, quando eu propus, mas o Everaldo, eu sou do trabalho com estágio, a gente ocupa um lugar nas escolas, que elas nos cedem esse espaço para os alunos formar, são pequenas práticas, ao longo do ano, desenvolvidas, mas que elas canalizam justamente para o mesmo objetivo, que é fortalecer a educação pública.